Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Fernando Magaldi, sou vídeo maker profissional e também infoprodutor e estou muito feliz por você estar mais uma vez aqui no meu canal. Esse vídeo de hoje é um vídeo resposta ao Evandro Souza, Uber Professional, né Evandro? Cara, gente fina pra caramba. E hoje eu vi um vídeo dele recomendando as aulas que eu dou do VSDC Free Video Editor. Só que ele falou uma coisa, que eu tenho curso de VSDC. Evandro, não é o curso ainda. O curso que eu vou lançar de edição pra computador vai ter o VSDC no segundo módulo. O primeiro módulo tá pronto e o segundo módulo eu vou lançar depois. Porque eu foquei, no ano passado, em lançar o curso de edição de vídeo por celular porque eu vi que muitas pessoas estavam tendo dificuldade em editar no computador. Então, atendendo essa demanda, eu lancei o curso primeiro e estou aperfeiçoando ele mais. E agora, esse ano, o projeto é lançar o curso de VSDC, aliás, curso de edição de vídeo para computador, né? No caso, para computador apenas no Windows, porque ele não tem versão ainda para iOS e nem Linux. Mas é um sistema que vai te ajudar a fazer seus programas profissionais. E tem aí também a minha playlist, que eu vou deixar, vou até repetir a minha playlist aqui, que você pode assistir atualmente cinco aulas, né? E essas aulas já são, praticamente, tem uma pessoa que deu um comentário que eu achei interessantíssimo. Ele chegou e falou assim, Fernando, isso que você fez não é um tutorial, é um curso completo. Realmente, quando eu gravei, foi com mais de uma hora, eu tenho essa vontade de, quando eu gravo, falando sobre o VSDC, porque eu acompanho ele desde o início, quando ele era terrível, ninguém entendia nada, parece um After Effects primitivo. Eu fui acompanhando ele, acompanhando, acompanhando, e quando eu vi a opção de usá-lo profissionalmente, já tinha gente, já tinha algumas empresas fora do Brasil usando para casamento, aquela coisa toda, que não é qualquer software que você pode usar, um Sony Vegas, um Premium, alguma coisa assim. Tem que ser um programa que te dá recursos para você poder entregar, porque é muito material. Aí eu falei, poxa, tá aí. Primeiro eu tinha investido no Filmora, mas o Filmora é pago. Aí depois eu falei, pô, o VSDC, agora sim, está começando a dar recursos que estão profissionais, né? Porque já é um programa profissional, mas ele tem a versão Pro que você pode ativar, né? Por apenas R$19,90, alguma coisa assim. Mas aí, depois que eu vi ele falando isso, eu falei, poxa, eu vou dar uma carta-resposta, esse cara tem que ajudar, ele já está ajudando muita gente. Então ele pegou, eu fiz a vinheta para ele, que ele vai começar a usar daqui a pouco. Fiz no VSDC, vocês vão ver. A vinheta Uber Professional, prosperando com você, não é isso, Evandro? Então, essa vinheta vai entrar nos vídeos dele, porque eu fiz tudo lá, para você poder ver que é possível você trabalhar no marketing digital, que é o que nós estamos falando aqui, com programas gratuitos. E o VSDC, depois de um tempinho pesquisando, eu vi que ele veio lá do Open Source, ou seja, onde geralmente tem programas Linux. E aí eu falei, poxa, um programa para Windows com essa qualidade, com essa estrutura, e apenas o mais legal para você que tem máquina antiga, 79 MB de instalador. Mais ou menos, na versão de hoje. Hoje é o dia das mães, 10 de maio de 2020. Então, eu fiquei pensando assim, pô, tem que fazer esse vídeo, porque vai ajudar muita gente. Então, Evandro, fica aqui o meu agradecimento por você ter tomado a iniciativa de falar o meu nome. Você se afiliou também aos meus produtos. Poxa, eu fiquei muito feliz. Vou ajudar muitas pessoas. E lembrando, pessoal, para quem não sabe ainda, todos os meus produtos que eu criei, não sei como eu sou como afiliado, eu me associei ao Projeto Ninho. É um projeto para crianças carentes, que ajuda as crianças no início da fase, né? Na fase inicial da vida. Então, esse projeto eu dou 10% para qualquer produto meu. Então, se você, por exemplo, o custo de edição de vídeo, se você for um afiliado meu, você ganha comissão, a Hotmart ganha parte dela, eu ganho a minha parte, e 10% vai para a instituição, e quando eu vou sacar o dinheiro, tem a TED, né? Ou seja, todo mundo ganha. Então, eu decidi fazer isso, eu mexi na precificação, mexi na afiliação, aumentei a porcentagem, que eu dava 1% agora todo, dando 10%. Então, qualquer produto que eu criar da minha plataforma da Hotmart, se você adquirir, você vai estar ajudando diretamente as crianças do Projeto Ninho. Atualmente, é o Projeto Ninho que eu estou ajudando, mas lá na Hotmart, se você for produtor, você pode escolher, é, Projeto 1%, aí nesse Projeto 1% tem as instituições que você vai escolher. Eu achei legal, porque eu gostei, eu me identifiquei, eles têm o link, você entra no link da instituição, olha, se você se identificar, você faz a doação. E aí você vai estar ajudando o mundo, contribuindo com o mundo para poder ser um mundo melhor, entendeu? Então, a nossa parte, assim, como produtores, como entusiastas, às vezes, como pessoas do bem, como cristãos, como pessoas que querem que o mundo melhore, temos que fazer a nossa parte. E o que eu percebi, estou recomendando a você, se você for produtor, faz isso também, se você for um produtor da Hotmart, faça a doação com esse 10%, vai ajudar muita gente, não vai cair seu braço, não, você vai doar, e você vai sentir uma realização, quando você receber no seu e-mail, chega para você, chega um e-mail lá falando, assim, um recibo da doação que você fez, até a instituição e a porcentagem. Quando você vê o dinheiro entrando lá na instituição, é muito gratificante para mim. Ver que eu, fazendo um trabalho de amor, que eu trabalho na internet, usando a minha profissão, que é a edição de vídeo, e poder ajudar as pessoas que eu nem sei quem são, então, de repente, em outra cidade, em outro lugar, até do mundo também, se a pessoa for comprar em outro lugar do mundo, vai estar ajudando a instituição aqui também. Então, isso é muito legal. E se aparecer outras oportunidades para fazer essas doações, com as vendas dos meus produtos, eu vou me afiliar. Porque eu recomendo você fazer a mesma coisa. Porque isso é a forma de nós nos unirmos para fazermos esse mundo ficar melhor. O Evandro está fazendo isso. Ele fez um grupo lá no WhatsApp, em que nós participamos do grupo de Jorge Motiva, Milionários de Deus, que é um curso que eu também sou afiliado aqui embaixo, em que você estuda prosperidade bíblica. Nesse curso, o que vai acontecer? Você aprende o segredo dos bancos, você aprende a mentalidade, você desbloquear os seus bloqueios que vêm da infância, bloqueios mentais, as suas crenças limitantes, para você começar depois, de repente, montar a sua empresa, ou de repente, se você quer ser empregado, você fazer um concurso, ou você fazer a sua faculdade, mas fazer aquilo acreditando em você. Você te ensinou a se não acreditar em você, não adianta nada. Então, o curso dele é focado, lógico, para quem vai montar a sua empresa, geralmente na internet. Mas, se você não quiser isso, você pode fazer outras coisas. Por exemplo, você pode ter seu emprego e trabalhar divulgando o link de afiliados, em que você não aparece na câmera, entendeu? Então, isso é interessante também. Tudo isso você aprende no curso, Pense em Riqueza com Deus, que eu vou deixar aqui embaixo o link também, para você poder entrar. E o Evandro fez o quê? Para poder ajudar as pessoas que estão com canais novos, começando, ele teve uma ideia muito interessante de um outro grupo que fez, em que todo mundo roda os vídeos. Você faz uma playlist, todo mundo roda os vídeos e um ajuda o outro. Então, a gente criou essa comunidade, aliás, o Evandro criou essa comunidade e está ajudando muita gente. Porque quando o seu canal cresce, você pode monetizar o canal, as pessoas podem ver o seu trabalho, a pessoa consegue ver mais ainda o meu canal. E se ela compra um produto meu, o que é que acontece? Ela ajuda o projeto Ninho, ajuda o projeto para crianças carentes, entendeu? Então, isso é muito legal, Evandro, você dá de parabéns. Gostei, vou ver se eu consigo subir esse vídeo hoje ainda, para poder te agradecer, porque você é um cara esforçado. Tem 41 anos, eu pensei que eu era mais novo que você, cara, eu tenho 47, mas isso aí não interessa, não interessa são as atitudes, ok? Bem, pessoal, agora aproveito para poder finalizar, convidar você a conhecer todos os meus links que estão aqui embaixo, tem muito link interessante, para você poder aprender dicas da mentalidade, tem o meu livro Em Busca de Mim, que é um livro de autoconhecimento excelente, que vai te ajudar muito a poder tirar o melhor de si para o mundo, e você depois seguir o seu próprio caminho. Tem o curso de reconhecimento financeiro bíblico, que o Jorge ensina, na Palavra de Deus, tudo o que você precisa saber, para poder crescer profissionalmente, crescer espiritualmente, e por aí vai. E também, no final agora, o curso de Marketing Digital. E puxando o gancho para o Marketing Digital, tem o curso do Alex Vargas, que é o cara top, que vai te ensinar a criar um império na internet, usando o seu computador, usando as técnicas que ele passa para você, que todo mundo acha que é novidade, mas não é, porque o cara está no mercado há muito tempo, e ele é a referência no Brasil. Se você quer montar um negócio do zero, você entra no link aqui do Fórmula Negócio Online, que você vai ver como que é. Tem um vídeo, a página de vendas dele é toda explicadinha, e você vai saber exatamente o que fazer. Não cai do céu, nenhum curso que está aqui você vai comprar e vai começar a ficar rico, isso não existe, isso é balela. Se a pessoa falar para você que vai ficar rico comprando curso, vai mentira. Não acredite. Eu não falo isso aqui. O que eu falo é o seguinte, você constrói o seu futuro, você constrói a pessoa que você é, você melhora com o pessoal, você melhora a sua oratória, que eu também tenho aqui o curso de oratória, você melhora a sua comunicação. Quando você se comunica melhor, automaticamente, você vai ter outras iniciativas, aprender, se capacitar, começar a criar os seus trabalhos, começar a se relacionar com outras pessoas, e aí o mundo vem e começa a entregar para você. Igual a parábola dos talentos. Se você não tem capacidade para administrar aquele talento, no caso, o Jorge ensina lá a parábola dos talentos, é mais ou menos assim. O empresário deu as empresas para os empregados poder administrar. e quando ele voltou, um deles tinha enterrado o talento, a empresa estava falindo. No caso, o talento dele era um talento, era a empresa que estava falindo. Então, ele pegou, deu para aquele que conseguia administrar mais. Exatamente o que você vai fazer. Você vai pegar os seus talentos que Deus te deu, os talentos que você vai desenvolver, as suas capacidades, as suas habilidades e vai trabalhar para que ele se multiplique, como o Jorge ensina. Então, isso, se você aplicar em tudo, você vai entender que todos os cursos que estão aqui na descrição é um complementando o outro. Um vai ajudar você a se desenvolver para cada coisa. E você não precisa comprar todos. Você aproveita todo o material gratuito que tem no meu canal. Tem muita coisa. Você vai acostumando e quando você sentir necessidade de se capacitar, de você dar um grau acima, você escolhe um desses cursos e você vê onde você quer desenvolver. É oratória? Anderson Veloso. É o cara top que está me ajudando. Você precisa falar bem? Oratória. Você precisa aprender prosperidade bíblica? Você quer melhorar? suas crenças limitantes? Jorge Motiva. Você já tem tudo isso e agora você quer desenvolver habilidade para trabalhar no marketing digital, trabalhar para alguma empresa, alguma coisa assim, oferecer seu serviço? Alex Vargas. Quer aprender a editar vídeo pelo seu celular? Entra no meu curso de edição de vídeo com o celular. E futuramente eu vou lançar o curso completo para você poder editar pelo computador usando o verso de ser que o Evandro falou. Ok? E aí, muitas outras coisas. O meu curso, o meu livro em busca de mim, de autoconhecimento está ajudando muita gente, inclusive eu já tenho alguns depoimentos em vídeo que eu vou soltar aos pouquinhos e vocês vão gostar. E por aí, gente, eu vou fazendo muita coisa, eu estou me relacionando com muita gente, estou trazendo muito conteúdo, estou lutando como todo mundo, não sou Deus nenhum, eu sou a pessoa que faz aquilo que você precisa, eu entrego aquilo que você precisa. por isso que agora estou fazendo enquete também. Se você aproveitar, já aproveito e faço o convite para você. Entra na aba comunidade, dá o seu voto para o tipo de vídeo que você quer que eu entregue. Atualmente, o que está vencendo são os tutoriais, mas daí para lá eu vou aos pouquinhos fazendo outras enquetes para poder entregar sempre o melhor conteúdo para você. Ok? Então, pessoal, termino por aqui. Evandro, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado e a gente vai se falando. Por enquanto é isso, um abraço a todos, fique sempre com Deus, acredite sempre em seus sonhos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!